Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão do exame de suficiência Mas antes eu peço que vocês cliquem no botãozinho vermelho aí do YouTube que tá escrito inscrever-se É muito importante pra você, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aqui pro canal Faça como mais de 46 mil inscritos que já se inscreveram no canal E o melhor de tudo, aqui no Contabilidade TV o conhecimento é grátis Faça também como essa aluna de contábeis aqui, que antes de conhecer Contabilidade TV Sofria, era difícil, não conseguia Mas agora, essa aluna de contábeis, depois de conhecer Contabilidade TV, é só alegria, hein? Então faça como ela Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br Contabilidade TV E siga no Instagram, arroba Contabilidade TV Vamos lá gente, vamos ao que interessa Que é resolver a questão número 32 Caiu no segundo exame de suficiência de 2016, bacharel Vamos ver essa questão aí juntos Uma indústria estimou que no ano de 2017, irá comercializar 200 mil unidades de um único tipo de produto E, para fins de planejamento estratégico, necessita elaborar seu orçamento de vendas A área de controladoria precisou apresentar em 14 de 10 de 2016, o orçamento de vendas para o primeiro trimestre de 2016 E determinou as seguintes estimativas Mês de janeiro ali, né? Previsão de vendas 10% do volume anual Mês de fevereiro, previsão de vendas 5% do volume anual E mês de março, previsão de vendas ali de 20% do volume anual Para efeitos de projeção do orçamento de vendas, a área de controladoria considerou as seguintes informações adicionais Preço de venda unitária, 30 reais Tributos incidentes sobre as vendas, 20% Previsão de devolução de vendas, 5% ao mês Os tributos serão calculados sobre as vendas e devoluções de vendas Considerando-se apenas os dados apresentados e de acordo com o orçamento de vendas A receita líquida prevista para o primeiro trimestre de 2017 é D A letra A fala 2 milhões e 100 mil reais A letra B fala 1 milhão 680 mil A C diz uma coisa e a D diz outra coisa Questão aí de controladoria, né? Vamos que vamos, então Responder a questão de controladoria Vou pedir para vocês pausar o vídeo Tentar responder, daqui a pouco estou de volta E a gente resolve ela aí juntinhos Vamos lá, juntinhos, juntinhos, juntinhos Depois, agora sozinha E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder Como é que foi? Estava fácil? Estava difícil? Bom, para facilitar a resolução do exercício Eu coloquei do lado esquerdo o enunciado E do lado direito a resolução Vamos resolver, então, um passo a passo Bom, essa questão 32 se resolve assim O primeiro passo aqui é ver o total de vendas estimada no ano por unidade O exercício nos fala o seguinte Uma indústria estimou que no ano de 2017 Irá comercializar 200 mil unidades de um único tipo de produto Então, o total de vendas anual estimado nesse ano de 2017 Será de 200 mil a unidade Então, apenas copiei essa informação do exercício E trouxe para cá Belezinha? Tranquilo? Daí, então, vamos analisar o seguinte O mês de janeiro O janeiro prevê que 10% do volume anual Será a previsão de vendas para janeiro Como que ficará, então? 10% o volume anual é de 200 mil Então, unidades vendidas em janeiro Estima-se que seja de 20 mil Por quê? 200 mil por ano Vezes 10%, que é o que se estima Que é a previsão de vendas para janeiro 200 mil vezes 10% Chegamos aqui no valor total de 20 mil unidades E o preço unitário, o exercício nos fala que é 30 reais Está aqui, então, 30 reais Colocamos aqui Agora, para descobrir o total de venda bruta de janeiro A gente faz o seguinte 600 mil vai dar aqui Por que você chegou nesse valor, Léo? O valor é o seguinte É 20 mil unidades Que a gente prevê que vai vender em janeiro Vezes 30, que é o valor de preço de venda unitário 20 mil vezes 30 Chegamos aqui no valor de 600 mil reais Os tributos, ele é de 20% O exercício nos fala aqui Tributos identes sobre as vendas 20% O valor de vendas é de 600 mil Vezes 20%, que é o que se prevê Que vai pagar de tributos Você chega aqui em uma conta de menos 120 mil Que é o que você estima que vai pagar de tributos Você vai gastar 120 mil Uma vez que você vai pagar 20% Em cima desse total aqui De venda, no caso, que deu 600 mil E a devolução de vendas O exercício nos fala Que a previsão de devolução de vendas É de 5% ao mês 5% em cima do que, né, Léo? Em cima de 600 mil? Não, vai ser assim Você vai pegar 600 mil Menos 120 mil de tributos No caso aí, né Você vai fazer em cima das vendas líquidas 600 mil menos 120 mil Vai dar um valor aí Vezes 5%, né Vai dar esse valor aqui de menos 24 mil Faz o cálculo, ele bem simples Faz o seguinte 600 mil Vezes É menos, né 120 mil de tributos Chegou no valor ali 600 mil aqui, né Menos 120 mil de tributos Chegou no valor ali de 480 mil 480 mil Vezes Vezes 5% Por isso você chegou nesse valor aqui De 24 mil, né Que é o equivalente A devolução de vendas Entendeu? Você pega ali o total Da venda bruta De 600 mil Diminui os tributos De 120 mil Vai estar um líquido ali De 480 mil 480 mil Vezes 5% Que é o que estima Devolução de vendas ali No mês de janeiro Você vai chegar nesse valor aqui De 24 mil Então você diminui 24 mil Porque estima-se que vai Devolver isso aí Tranquilo E qual que vai ser a receita líquida No final da conta? A receita líquida no final da conta Vai ser 600 mil Do total de venda bruta Menos 120 mil De tributos, né Menos 24 mil aí Que é a parte de devolução Devolução de vendas aí O 5% Chegou então Nessa conta aí De 456 mil Então para o mês de janeiro Estima-se que vai vender Líquido ali 456 mil Beleza? Tranquilo? Vou colocar aqui em negrito Porque essa informação É muito importante pra gente Agora a mesma coisa No mês de fevereiro Você vai fazer o seguinte Fevereiro, né O exercício nos fala Que é 5% Do volume anual Quanto que é o volume anual? 200 mil Então unidades vendidas Para fevereiro Vai ser o seguinte 200 mil É o que vende no ano 5% é o que vende Estimado para fevereiro Então 200 mil Vezes 5% Chegamos aqui em 10 mil unidades Vendidas para fevereiro E o valor unitário É o mesmo É 30 reais Por unidade Qual que vai ser O total de venda bruta Para fevereiro? Vai ser 10 mil unidades Vezes 30 de valor unitário Chegamos aí Numa receita De 300 mil reais Em cima desses 300 mil reais Tem 20% de tributos Então 300 mil reais Vezes 20% Chegamos no valor De 60 mil reais Que é o que você vai pagar De tributos E como que você vai descobrir Esse valor de devolução Aqui de 12 mil Vai ser o seguinte Você vai pegar ali 300 mil Menos 60 mil De tributos Vai chegar no valor Vai chegar no valor de 240 mil Em cima desses 240 mil Você vai jogar o 5% Vezes 5% Chegou no valor de 12 mil Isso aqui é o que você vai ter De devolução ali No caso Vai ter de devolução ali Beleza? Tranquilo Vou colocar negativo aqui Porque a devolução Tem que ser negativa Entre parênteses Daí como que vai ser A receita líquida? A receita líquida Vai ser o seguinte 300 mil de total de venda bruta Menos 60 mil de tributos Que são os 20% ali E menos 12 mil De devolução Deu 228 mil Então para o mês de fevereiro Vamos analisar agora O mês de março É a mesma coisa Mês de março Estima ali 20% Do volume anual O volume anual Era de 200 mil O ano Então 200 mil Ano Vezes 20% Que é o percentual Para o mês de março Que se estima de venda Você vai chegar aqui Um total de 40 mil unidades O valor do preço de venda unitário É 30 reais Continua igual Aí você vai conseguir Descobrir a receita como 40 mil unidades vendidas Que se estima para março Vezes 30 Que vale cada unidade Você vai chegar Numa receita ali De 1 milhão e 200 1 milhão e 200 Você diminui os tributos De 20% Você pega 1 milhão e 200 Vezes 20% Que é o que você vai gastar De tributos Vai chegar em menos 240 mil Que você vai gastar 240 mil Com tributos No mês de março E agora Devolução é a mesma coisa Você pega aqui 1 milhão e 200 Diminui 240 mil E desse valor Você joga 5% Que é o que eu fiz aqui 1 milhão e 200 Menos 240 mil Vezes 5% Você vai chegar então Em 48 mil de devolução Qual que vai ser A receita líquida Para o mês de março Vai ser o seguinte 1 milhão e 200 De receita bruta Menos 240 mil De tributos E menos 48 mil De devolução Deu 912 mil Agora Essas informações finais Que são as receitas líquidas Que eu estou marcando Em negrito São as mais importantes Essas daqui Que eu marquei em negrito São as mais importantes Eu vou até marcar Aqui com uma cor diferente Em vermelho Porque vai ser o seguinte Você vai somar Todas elas agora O mês de janeiro A receita líquida R$446 mil Mais 228 mil Do mês de fevereiro E mais 912 mil Do mês de março Somando tudo ali Você consegue A receita líquida Do primeiro trimestre Dos três primeiros meses Que vai dar Se você quiser saber mais Sobre o mundo da contabilidade Quiser treinar As outras matérias Tem apostilas de contabilidade Geral Que eu estou vendendo Custos Ética Controladoria E todas as outras matérias Que caem no exame de insuficiência Bem bacana O material complementa O seu estudo Você consegue ver os vídeos Que são disponibilizados Para você gratuitamente No Youtube Está sempre atualizado E ainda vai ter Umas apostilas Para poder ter uma teoria Mais profunda Mais exercícios De concurso público Do exame de insuficiência Para você poder treinar Aí somando Os vídeos Que já são disponibilizados Para você gratuitamente Mais apostilas Você vai ficar muito bom E vai passar na prova De exame de insuficiência E até em concursos públicos Muito bem E aí gente É isso aí Se você tiver interesse Nessas apostilas Manda um e-mail Para contabilidadeTV Arroba o email.com De lá você recebe um catálogo E com esse catálogo Aí você vê Quais apostilas você quer Forma de pagamento E por aí vai Então é isso galera Continue acompanhando Os vídeos do ContabilidadeTV Compartilhe os vídeos Nas redes sociais Dê um joinha Se você não é inscrito Inscreva-se no canal Para poder acompanhar Mais vídeos como esse E poder aprimorar O seu conhecimento Na contabilidade Valeu gente Deus abençoe a sua vida Pois se Deus não somos ninguém E até o próximo vídeo Fui